Interrompemos a programação para transmitir direto de Nova Iorque a participação da presidenta Dilma Rousseff no encontro sobre o papel político da mulher no mundo, promovido pela ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Acompanhe. ...de gênero e empoderamento da mulher, senhoras e senhores chefes de Estado e de governo, senhora Hillary Clinton, secretária de Estado dos Estados Unidos, senhoras e senhores, congratulo-me com os países e as organizações multilaterais que promovem esta reunião de alto nível sobre participação política das mulheres. Com orgulho, o Brasil participa dessa iniciativa. Depois de amanhã, serei a primeira mulher na história das Nações Unidas a abrir os debates da Assembleia Geral. Gostaria de compartilhar... Gostaria de compartilhar essa honra com todas as mulheres aqui presentes, em especial com a subsecretária Michelle Bachelet, a primeira mulher da América do Sul a ser eleita presidenta do seu país. A criação da ONU Mulheres significou, na visão do Brasil, um passo à frente para a ação coordenada em prol daquelas que representam, não uma minoria, e sim mais da metade da humanidade. Demonstra que, longe de ser um tema acessório, a questão de gênero é hoje prioridade da agenda internacional. Apesar de alguns avanços notáveis, a desigualdade permanece em pleno século XXI. são as mulheres as que mais sofrem com a pobreza extrema, o analfabetismo, as falhas dos sistemas de saúde, os conflitos e a violência sexual. Em geral, as mulheres ainda recebem salários menores pela mesma atividade profissional e têm presença reduzida nas principais instâncias decisórias. A crise econômica e as respostas equivocadas a ela podem agravar este cenário, intensificando a feminização da pobreza. Por isso, combater as consequências e também as causas da crise é essencial para o empoderamento das mulheres. Minha contribuição para esta reunião será a de compartilhar um pouco da experiência e visão do Brasil sobre o papel das mulheres na construção, tanto de sua própria autonomia, quanto do desenvolvimento da paz e da segurança, processos que, para nós, são interdependentes. Senhoras e senhores, o Brasil está comprometido com os objetivos de desenvolvimento do milênio, bem como com os principais instrumentos internacionais sobre gênero. Apoiamos com igual satisfação a convenção e a recomendação da Organização Internacional do Trabalho sobre os Direitos das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Domésticos. Em meu país, ainda resta muito a ser feito para ampliar a participação política das mulheres. Fui eleita a primeira mulher presidenta do Brasil, 121 anos depois da proclamação da República e 78 anos depois da conquista do voto feminino. Somos 52% dos eleitores, mas apenas 10% do Congresso Nacional. Tenho me esforçado para ampliar a contribuição feminina nos espaços decisórios. Dez ministérios do meu governo são comandados por mulheres. Em especial, quero enfatizar que o núcleo central do meu governo é constituído por mulheres ministras. Senhoras e senhores, o Brasil criou, em nível ministerial, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, cujo objetivo é incorporar a perspectiva de gênero em todas as políticas públicas. Tais ações são desenvolvidas com a intensa participação das brasileiras, por meio da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que este ano terá sua terceira edição. Meu país, nos últimos anos, vem desenvolvendo-se de forma sustentável, aliando crescimento econômico, distribuição de renda, geração de empregos e responsabilidade ambiental. Comecei, meu governo, lançando um novo desafio, erradicar a pobreza extrema. São as próprias mulheres que tanto sofrem com a pobreza as principais aliadas das políticas voltadas para a sua superação. Elas têm prioridade em programas sociais, como o de transferência de renda e o de crédito para habitação, o que se reverte na melhoria da qualidade de vida delas mesmas e de suas famílias. São elas que, na família, se encarregam de gerir os benefícios originários das nossas políticas sociais. As mulheres são também aliadas do desenvolvimento sustentável e de uma necessária mudança de padrões de consumo. Conto com vocês para promover expressiva participação feminina na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, que o Brasil terá o privilégio de sediar em 2012. Minhas queridas companheiras, outro elemento fundamental de nosso compromisso com as mulheres, inclusive no que se refere a seus direitos sexuais e reprodutivos, é o aperfeiçoamento de serviço de saúde. Tendo em vista a persistência dos altos índices de mortalidade materna, elegi como prioridade garantir às mães o atendimento seguro e humanizado, desde a confirmação da gravidez até os dois primeiros anos de vida do bebê. Além disso, diminuímos a ocorrência da gravidez na adolescência, aumentamos a distribuição de anticoncepcionais e intensificamos as ações para prevenir, diagnosticar e tratar o câncer de colo de útero e de mama, bem como para combater o avanço da AIDS entre as mulheres. Minhas queridas senhoras e minhas queridas companheiras, as mulheres são especialmente interessadas na construção de um mundo mais pacífico e seguro. Quem gera a vida não aceita a violência como meio de solução de conflitos. Por isso, devemos nos engajar na reforma da governança global para que a comunidade internacional tenha mecanismos mais representativos e eficazes de ação rumo à paz sustentável. A existência de conflitos armados vitima especialmente as mulheres e cada vez mais as crianças. Senhoras e senhores, além disso, as mulheres estão sujeitas à violência em tempos de paz. Muitas vezes sofrida em suas próprias casas. Para combater esse mal, o Brasil criou delegacias especializadas e uma central de atendimento à mulher, bem como estabeleceu legislação especial de prevenção e punição das agressões feitas às mulheres, denominada Lei Maria da Penha, reconhecida hoje em todo o mundo. Tenho certeza de que uma mudança cultural também seja necessária para pôr fim ao lamentável, mas persistente hábito de atribuir às mulheres a responsabilidade pela violência que sofrem. Minhas queridas senhoras, a recusa da desigualdade é plenamente compatível com a valorização da diferença. Promover os direitos humanos é combater a discriminação baseada em gênero, raça, condição física, orientação sexual, pensamento diferente e religião. Não, essas lutas são todas indissociáveis. Sei que nos momentos difíceis, cada uma de nós busca força e inspiração nas mulheres que ao longo da história resistiram a todas as formas de opressão, naquelas que apareceram diante no mundo e também em todas as mulheres anônimas e suas lutas anônimas. A elas, agradeço a possibilidade de ocupar essa tribuna e de dizer a todas as meninas e mulheres do mundo que com coragem, tenacidade e altivez é possível conquistar os nossos sonhos. Muito obrigada. Você assistiu direto de Nova Iorque a participação da presidenta Dilma Rousseff no encontro sobre o papel político da mulher no mundo, promovido pela ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. A presidenta Dilma disse que no Brasil ainda há muito a ser feito para ampliar a participação política das mulheres e que tem se esforçado para promover essa ampliação. Ela destacou que são 10 mulheres ministras e a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres no Brasil. Disse que no seu governo a prioridade é a erradicação da extrema pobreza e que são as mulheres as que mais sofrem com a pobreza e também são as beneficiárias dos programas sociais sociais do governo. Falou também das políticas, das ações na área de saúde voltadas para a mulher e das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.